Oi pessoal, eu estou aqui no Espaço Safra, a Banco Safra, pra vocês conhecerem. Agora a gente vai no Espaço Safra e o Algeanzinho com... Safra! Aí ó, é dinho, cadê o cartão de platos no cardinho? Pega lá, o Banco Espaço aceita todas essas salas e o Priority Pass. Muito obrigado, graças. Aqui as regrinhas de como você pode ser só. Só o Edinho agora usar o Priority dele. Então, só pra que vocês saibam, o Jean entrou o cartão do Safra e pode levar um acompanhante. O Edinho vai entrar com o Priority Pass. Aqui no terminal 3, a sala do Safra é a melhor que tem. Tá? Eu vou perguntar aqui se tem prioridade, tem algum horário de inserção do Priority Pass. É, sim. Às 14h até às 23h, não aceitamos o Priority, mas só entra os clientes do Safra, executiva da Star Nice, Remediência Air France. Tá certo. Aí só consegue entrar com o Priority das 23h até às 14h. Das 23h às 14h. O Priority Pass só vai conseguir entrar aqui no Safra das 23h às 14h, a sala do Safra é 24h aberta. Tá certo? Obrigado, viu? E aí, gente, quando você entra aqui na sala do Safra, você vê essa maravilha inteira aqui, ó. Um luxo de sala VIP. Eu adoro essa sala do Safra. Essa visão do Safra é linda. Olha isso aqui, ó. Olha que ângulo maravilhoso, né? É a sala, pra mim, a sala mais top é a do Safra. Porque tem essa cobertura aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como tá vazia, eu vou poder mostrar tudo pra vocês bem, bem legal mesmo, né? Então, ó, que delícia. Olha esse espaço, pessoal. Olha isso daqui, que gostoso. Né? Olha que maravilha, né? A sala do Safra é um luxo, né? Olha que delícia. Tudo isso aqui pra nós. Os banheiros, que eu já vou entrar já já em um. Revistas, que você pode levar, ó. Legal? Águas. Ó. Tá vendo? Aí eu continuo aqui nesse espaço maravilhoso. Tá vendo aqui, ó? Por ser café da manhã, tá vazio, tá tranquilo. Então tá dando gostoso. Tá sendo gostoso pra gravar, né? Ó, que delícia. Bom dia. Aí você vê aqui as informações. É a sala mais completa que eu vejo. E melhor pra se alimentar. Olha que delícia. Olha que isso. Que gostoso. Omelete, salsicha, né? Ó, bebidas. Ó. Queijos. Ó, iogurte. Bolinha de chuva. Ó. Ó, sucrilhos. Frutas. Lanchinhos. Ó. Pãozinho de queijo. Pastelzinho. Bolinho. Sucos. Sobremesa. Brigadeirinho. Cafés. Aqui é outro espaço. Olha que maravilha. Outro espaço. Ó. Mais outro espaço. Tá, ó. Muito bonito. A sala do Safra. Aí, eu tenho acesso por aqui. Pelas lojas. Dirt Free. Ó, lá. Mais espaço. Ó. Uma sala ampla. Bonita. Eu vejo aqui o espaço Visa, né? Ó, lá. Tudo isso daqui, pessoal. Eu voando o Safra. E eu vejo tudo isso. Olha isso. Olha a recepção. Mais espaço. Quando lota aqui, pessoal. O bicho pega. Tá? Ó. É uma sala, assim, realmente maravilhosa. Então, só pra deixar claro pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó. Pra deixar bem claro pra vocês que aqui na sala do Safra é tudo isso daqui. Eu acho que é uma sala confortável. É uma sala maravilhosa. Pra acessar a sala do Safra, você tem que ter o cartão do Safra. Você pode trazer um acompanhante, o Safra Visa Infinity. A outra possibilidade de usar o cartão do Safra é através de comprar um voucher pelo Rewards e trocar pelo acesso do Safra. Outra possibilidade é você comprar 1.500 dólares ou euro e trocar aqui no câmbio do Safra. E eles te dão um voucher pra acessar a sala do Safra também. A outra possibilidade é você entrar nas executivas premium das companhias parceiras que o Safra tem como acesso, que eu mostrei no início do vídeo. E aí, a outra possibilidade das 23 às 14 horas, o Priority Pass, que você acessa como o Edinho entrou. Então, o Edinho entrou das 23 às 14, porque nós entramos de manhã. Então, é 24 horas a sala do Safra. Então, o Priority Pass te dá esse acesso. Vou mostrar ao pessoal pra vocês. Pra gente concluir a sala do Safra. Olha lá, eles lá tomando café. Oi, meninos. Help. How are you? I'm fine, thanks and you. Hello, how are you? I'm from... Não sei. Ai, meu Deus. Falei pra ele de onde? I'm from Brasil. Não sabe nem falar isso. Ficou a sala de Natal do Safra. Pra vocês. Que é a sala de Natal de Natal. Uma olhadinha. Quem assistiu esse vídeo vai ver que foi realmente que eu vim em dezembro. A sala do Safra é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no Safra. Aqui em Guarulhos. Terminal 3. Como acessar a sala do Safra. Como que você pode acessar aqui. Acompanhe o nosso canal. Eu trago todo dia informações pra vocês. Vídeos diários. Aqui no nosso canal. E totalmente gratuito pra vocês. No nosso canal. Cartões de Crédito e Salta Renda. Replica. Replica esses vídeos. Repasse ele pra galera. Saiba como que você pode usufruir. De graça aqui. Usando os cartões. E os benefícios que o seu cartão. E o mundo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E o próximo vídeo.